Fala galera, começa agora mais um Pé na Rua. Gente, seguinte, um beijo muito especial pra todos vocês que gostam muito de mim, do meu trabalho, é sério, ó, do fundo do meu coração, um beijão da Gabi. Um beijão da Gabi. Nossa, Gabi. Ah, o que foi? Não, não, nada, meio brega só, né? João Vitor, é que pra você, cara, tudo que é romântico tem um ladinho meio brega, né? Não necessariamente, a gente pode ser romântico com glamour, por exemplo. E sofrer por amor, gente, é brega? Gabi, eu acho que depende de como você sofre por amor, entendeu? Ouvindo aquelas músicas de dor de cotovelo básicas. Brega. Querendo rifar o coração. Como é que é? Ué, você nunca quis fazer isso? Rifar o coração? Eu não, você já? Vamos perguntar pra galera. É, melhor. Vamos colocar minha vida assim. Ficou com vergonha de falar que não foi o seu coração, né? Não, vamos lá. Para. Vamos ver. Dez centavos. Eu vou rifar meu coração, vou fazer um leilão, vou vender naquele é mais. Nunca ouviu. Essa é a Zé Menor de Fabiane. Nunca ouvi. Uma breguice. Brega, pouquinho, só um pouquinho, né? Aí o nosso roteirista ouviu essa música, achou incrível e falou, bom, isso dá uma matéria, uma pauta, então vamos lá. O que leva as pessoas a querem rifar o coração delas? Quando você passou por uma desilusão amorosa, precisa esquecer tudo e rifa o coração. Desespero. Rifar o coração? Meio estranho isso, né? Exagero não, rifar o coração não. E o que leva uma pessoa a querer rifar? Seu coração e fazer um leilão. Insegurança. Decepção com um ex-namorado. Pra melhorar, pra sair da fossa. Tá muito triste pra, tipo, fazer esse tipo de coisa. Tem que tá muito, muito, muito apaixonada pela pessoa. Mas eu acho que o grande segredo da vida é o amor. A gente tem um encontro essa noite e eu não quero estragar tudo dessa vez. Então não mande 82 torpedos pra ele até a hora do encontro. É, espera ser cantada. Romantismo exagerado e breguice andam juntos, você acha? Sim, tem gente disposta a fazer isso, com certeza. Não tá muito na moda ser romântico, mas hoje em dia tá muito brega. Vale tudo, principalmente a breguice. Muito grude também é meio brega, assim. Romantismo e breguice andam juntos? Não necessariamente. Porque eu sou um cara romântico e não acho que sou brega. Ele é, ele é. É, ele é. Ser romântico é necessário, né, pra uma relação. Aos olhos de algumas pessoas, isso se torna muito brega. Tem músicas românticas que não são bregas. Brega é quando fica muito meloso, eu acho. Ser brega é uma coisa, ser romântico é uma outra coisa. Carinho em excesso nunca, jamais vai ser brega. Eu fiz o download do álbum de fotos do cara do café. Tá aqui! E aí eu deixei o scrap pra ele e aí ele apagou e me deu um fora. Galera, a nossa dica de hoje do Pé na Rua é Zé Cabaleiro. Ele ganhou esse apelido porque vivia cheio de balas e doces nos bolsos. No começo não gostou muito, mas o apelido foi pegando, pegando e virou o nome artístico desse grande compositor maranhense. Depois de 12 anos de estrada, Zé Cabaleiro gravou seu primeiro disco em 1997 e impressionou o Brasil todo com a canção A Flor da Pele, que apresentou ao lado de Gal Costa. De 97 pra cá, lançou diversos discos gravados em estúdio e ao vivo e compôs trilhas de filmes, novelas e espetáculos teatrais. Zé Cabaleiro é a dica de hoje aqui do Pé na Rua e você encontra essa e outras dicas lá em cemais.com.br barra Pé na Rua. A saudade é um trem de metrô, subterrâneo, obscuro, escuro, claro, é um trem de metrô. Aldoço! Qual que é a trilha sonora ideal pro seu romance? Essa pauta, gente, a música que eu tenho com meu namorado é I'm Yours. A trilha sonora perfeita é Marvin Gaye, let's get it on. Let's get it on. Essa coladinha ali. Opa, opa, só, só, tchau, tchau, tchau. Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim. É um pagodinho. Por você vivo nas nuvens, nuvens feitas de algodão. E é isso aí. Aê! Muito bom, gente. Arrasaram. Olha, eu me apaixonei, eu não sei quanto é o namorado de você. Pela pessoa errada. Aqui, aqui, fica no pagode. Eu procuro um amor que seja bom pra mim. Only you. Bom fofinha, né? Eu gosto dessa. Only you. Preciso de um remédio que cura essa saudade. Que lindo! Você é cheio de touro. Que beleza, hein? Ventos no litoral da Legião Urbana. O vento vai levando tudo embora. Mas o romance acabou, então vamos seguir em frente. É, eu sei, mas a gente tem que fazer isso mesmo. É, mas encontro já seria um relacionamento e isso não funciona. Eu gostaria. Ok, tudo bem, a gente se vê. Ai, meu Deus, meu sanduíche, tô faminta, tchau. Quando você namora, você entrega seu coração ou mantém certa reserva? Eu entrego meu coração. Manter uma certa reserva no começo, pra ir vendo como a situação desenrola. Tem que manter um certo mistério, assim, pra ir aos poucos desenvolvendo. Depois você acaba se entregando, né? Natural, e aí fica na mão da outra pessoa, teoricamente. Se não quebrar a cara, você vai achar a mulher da sua vida. No começo é aquela coisa, aquela paixão, aí a gente se entrega mesmo. Se entregar é como o negócio funciona. Quando você tem uma certeza, você tem que se entregar, né? A entrega, ela vem com o tempo, com o relacionamento, com o crescimento do relacionamento. Seja se jogar de cara em qualquer romance que acontecer, só vai levar tapa na cara, pedra na cabeça. Você deve se entregar até um certo ponto, sabe? A sua dignidade tá acima de tudo. Tem que entregar e entregar na mão da pessoa, a pessoa entrega o dela, né? Às vezes. Tem que ser meio recíproco também, porque às vezes não adianta você ser o otário e ficar lá enquanto a mina não tá nem aí pra ser. Ninguém tem que ficar se humilhando por alguém, nem se a pessoa merecer tanto assim. Sabe o que é? Esse é o tipo de cara que não sabe que é bonito. Então entrega o coração a uma mulher e daí é pisoteado muitas, muitas, muitas vezes. Cara, o que você faz quando sofre por amor? Fico fora de mim. Guardo pra mim ou eu choro? Me tranco no meu quarto. Sentada no meu quarto, chorando horrores. No começo você acaba curtindo a fossa um pouco. Eu como muito chocolate. Estar com os amigos é um bom remédio, né? Companho alguma coisa ou vou andar de skate. Escuto uma música bem de fossa. Não essas bregas que a gente falou, mas eu ficava ouvindo e ficava pensando na pessoa. Graças a Deus eu não sofro mais por isso. Falo com a pessoa que eu tô sofrendo por amor, eu acho que é essencial. Tenho que ir atrás, correr atrás do que eu quero. Faz tempo que eu não sofro por amor. Ah, faz o que? Uns dois anos? Mais, mais, mais. Eu fiz isso porque eu nunca consegui deixar de pensar em você. E se eu não te encontrasse, eu sabia que eu nunca mais poderia ser feliz. Bom, galera, chega ao fim mais um Pé na Rua. Mante seu recadinho pra gente ou pelo cemais.com.br barra pé na rua ou Facebook ou Twitter. E pra terminar o programa em grande estilo, bora pra pergunta final? Let's go! Você já quis rifar seu coração? Não. Sair rifando o coração, rifando o amor, você tá louco? Não acontece dessa maneira. Já tem dona já, mas nunca precisei rifar ele pra todo mundo querer, não. Você não sabe se a pessoa vai responder ao mesmo sentimento. Você quer rifar o coração, todo mundo vai ficar com um pedacinho dele, depois vai sortear alguém. Sim, sim, né? Acho que todo mundo já passou por esse momento. Ninguém dá valor, né? Então vamos rifar logo. Não consegue nada na sua vida, nenhum namorado, nada. Você vai pra balada e fica lá. Vou entregar o meu coração pra qualquer um dos meus cacos. O que devia estar louco. Galera, é o seguinte, agora que o programa tá terminando, eu posso contar que a Gabi já tentou rifar o coração dela. Você tá maluco, João Vitor? Claro, aquela vez, mas o máximo que a pessoa pagou, acho que foi uma mariola, uma bola de gude. Ah, não, tinha o Clips também, aquele maiorzão, sabe, enfeitado? Isso, tinha. João, isso aí, cara, é o tipo da coisa que só aconteceria com você. Ah, comigo. É lógico. Quem é que é o queridão da turma? Quem é que tem só 20 seguidores no Twitter? Olha, vai pilar.